Olha, tem ali o seu capo para entrar, não tem nem um selfie stick, depois dá-te, pera-te. Tem ali o seu capo para entrar. Vá, fazer um boarding boardzinho. Vá, tchau, até logo. Alto bom ambiente aqui nesta, sei lá, neste hostel, que é mais que um hostel. Boa gente de vários países diferentes que vêm cá trabalhar. Pai, cada um com uma história tremenda. Tipo, ainda ontem conheci um gajo, eu tinha acabado de contar a minha história do Laos de ter estado preso. Olá! Tinha acabado de contar a minha história do Laos de ter estado preso. E eu estive lá duas noites. Depois aparece um argentino, super simpático, era o gajo que me tinha acordado na noite anterior, quando eu estava a dormir na rede, clandestinamente. E o gajo acordou-me e eu, ai, já fui apanhado. Mas não, o gajo acordou-me para perguntar se eu queria um convertorzinho. E, e que é? Já, e esse gajo argentino, que começou a história dele a dizer, pá, estava no México a fazer malabarismo com machados. Começa bem. Estava a fazer malabarismo com machados na rua e a polícia apanhou e prendeu e ele esteve responsável pelos direitos humanos e resultou na libertação de 20 ou 30, nepaleses e birmaneses. Sério, incrível. Sinto-me muito fixe, muito bom ambiente, boa de pessoas com boa de história, exatamente.